Música Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Na Paineira Show Especial, live, que não é tão live, né? Live seria muito bem se nós estivéssemos todos juntos, felizes aqui Aí seria um grande ao vivo, mas enfim, não podemos ainda Bom, na Paineira Show de hoje, um projeto que a gente já queria trazer há muito tempo Que a gente já pensava há muito tempo em fazer no nosso evento Que é contar com as verdadeiras pratas da casa aqui da Paineira Escola Waldorf E para abrir essa série de shows dos nossos alunos extremamente talentosos Luísa Freire, claro, acompanhada por Pedro Freire Também aluno da escola e o paizão, Edson Bom, tem um nome, o trio, vocês já pensaram? Luísa Freire, trio, como é que é o negócio? Tem um nome, como é que é o nome do trio? Trio Arritmia É sério? Trio Arritmia, mas vocês têm ritmo demais para se chamar Trio Arritmia Ah, então tá bom, existe uma história por trás Então, sejam bem-vindos ao Na Paineira Show Lógico que estamos aqui tomando todos os cuidados possíveis Tem álcool gel na sala inteira, gente, vocês não fazem ideia, vocês não imaginam Então vamos lá, Luísa Freire Olá, galera Bom, primeiramente gostaria de dizer que fomos muito bem apresentadas pelo professor Luciano Nós somos o trio Arritmia, como ele já disse Eu sou Luísa, eu sou meu pai, Edson E eu sou meu irmão, Pedro E gostaria de agradecer o convite É um prazer estar aqui tocando nesse palco, que eu estava com muita saudade E eu também gostaria de deixar claro, já, Diniz, que nós não somos profissionais Nós tocamos porque nós gostamos de estar junto e de viver esse momento Já tem seis anos, já, que a gente toca Cinco, seis anos que a gente toca junto Ou até mais Mas é isso A gente vai começar com uma música do Out Slave Que, inclusive, é uma das minhas bandas favoritas de rock E essa se chama Like a Stone Tá? Que. Csou. Cada um pão Amém. 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 Pode cortar. Desculpa, estou perdida. Calma. Amém. 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 Essa foi Rehab da Amy Winehouse E dando continuação Nós vamos tocar Falando pessoalmente a minha favorita dela Que é You Know That I'm No Good E eu amo essas músicas, gente Muito Meu pai também me introduziu A Amy Winehouse muito cedo na minha vida A música e a cultura Do Soul Music R&B Então, agradeço, pai Obrigada por ter feito meu gosto musical tão bom Bom Vamos, you know You know that I'm no good I'm 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 good You know that I'm good You know that I'm good You know that I'm good I'm good com meu ex-boy não é o lugar mas eu posso ter alegre pensando em que você é uma final throats essa é quando meu buzzer vai para mim e você é triste e você diz que você é Mary se você não é bitter não haverá nada de ele não mais I'd cry for you on the kitchen floor I'd cheat my suit like I knew I would I told you I always trouble you know that I'm over you know I'm over I'm over I'm over I'm over Amém. I cheated myself, like I knew I would. I told you I was trouble, you know that I'm no girl. I cheated myself, like I knew I would. I told you I was trouble, you know that I'm no girl. I love this song, I'm a favorite of Amy. All her songs have a sad story, but it's worth it, it's really good. I love you, I love you, I love you. One, two, three, four. To be continued. O que é isso? 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 Faltou. I feel good I know that I would I feel good I know that I would So good So good I got you I feel nice I feel nice I feel nice I feel nice So nice So nice I got you guys, seriously Let's sit Wow It is so cool My voice is doing Some should have caught I didn't want to have long Agora, porque o negócio é alto, gente. Foi mal, desculpa. Dá pra fazer um ASMR. Boa noite. Ai, não. Desculpa. De novo. Tá bom. Hey, I feel good. I know that I would. I feel good. I know that I would. So good. So good. I got you. Hey, I feel nice. I feel nice. Yes, you're gonna spice. I feel nice. Yes, you're gonna spice. So nice. So nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong When I'm to hold you in my arms I know that I can't do no wrong And I feel nice like sugar and spice I feel nice like sugar and spice So nice, so nice, I got you When I'm to hold you in my arms I know that I can't do no wrong When I'm to hold you in my arms I've been doing no wrong And I feel nice like sugar and spice I feel nice like sugar and spice So nice, so nice, I got you So nice, so nice, I got you So nice, so nice, I got you So nice, so nice I got you I feel good James Brown Agora a gente troca de instrumento Certo Jesus Falta fazer o A próxima música Se chama Bella Ciao Acho que é assim que se pronuncia Já peço desculpas também, gente Eu não falo italiano Mas a gente quis colocar essa música aqui Porque apesar de ser uma música nova pra gente O cavaquinho Ele ressalta muito nessa música Então Vamos, Bella Ciao Ela é conhecida pela série La Casa de Papel, inclusive Vamos? Essa música é essa música Uma máquina me sona salto, pela cháu, pela cháu, pela cháu, cháu, cháu Uma máquina me sona salto e outro ato invasor O partilhano porta a minha vida, pela cháu, pela cháu, pela cháu, cháu, cháu O partilhano porta a minha vida, que me sinto de morir E se eu moio, a partilhano, pela cháu, pela cháu, pela cháu, cháu, cháu E se eu moio, a partilhano, tu me vevi seppelir E se eu moio, a partilhano, pela cháu, pela cháu, pela cháu, cháu, cháu E se eu moio, a partilhano, pela cháu, pela cháu, pela cháu, pela cháu, pela cháu, cháu, cháu E se eu moio, a partilhano, pela cháu, pela cháu, pela cháu, pela cháu, pela cháu, cháu, cháu A liberdade Bela tchau, gente Foi essa, vamos para a próxima Agora, para essa próxima sequência Gostaria de convidar a minha amiga Mariana Henriquez ao palco, por favor Nós vamos cantar Love on the Brain Da Rihanna E nós temos uma banda Juntas, inclusive Uma dupla Não temos muito conteúdo ainda Mas a gente pretende Trabalhar nisso Pretendemos criar E se chama Marisol Se vocês quiserem acompanhar o Instagram É marisol.marilu Pode pesquisar Marisol já tinha alguém usando Exato Complicações na internet Enfim, Love on the Brain Da Rihanna And you got me like Oh What do you want from me And drive by Your pretty hood Runs too high Baby, you got me like Oh Oh My love when I'm far apart And so you can pull me together And talk to me against the walls Baby, you got me like High 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 Don't you stop loving me Don't be loving me Just stop loving me Oh And babe I'm just finding fire Just to get close to you It'll burn something babe And I run for miles Just to get a taste Must be love on the brain No matter what I'm do I'm no good without you And I can't get enough Must be love on the brain And baby Just love me Just love me Yeah All you need to do is Love me Yeah You got me like Oh I'm tired of being Played like a violin What do I got you to do again In your motherfucking heart Baby like I'm I'm Don't you stop loving me Don't quit loving me Just stop loving me And babe And babe I'm just finding fire Just to get close to you Can we burn something babe And I run for miles Just to get a taste Must be love on the brain That's got me feeling this way It makes me black and blue But it fucks me so good And I can't get enough Must be love on the brain I'm It makes me It keeps cursing my name No matter what I do I'm no good without you And I can't get enough Must be love on the brain Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Must be love on the Ready Hi-Fi de longe Agora a gente vai apresentar uma música que chama Michelle, da Sir Chloe Walk in the room Take off your coat You look so nice, I've been so cold You wanna be my special one I cannot breathe Please just go home Michelle, Michelle You are a monster from hell Michelle, Michelle You are a monster from hell Michelle 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 You are a monster from hell Michelle 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 You are a monster from hell Michelle 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 Oh, I'm not a fool Take off your coat You know just how to be cruel When you shake your hips away I don't care what you say I don't care what you say Michelle 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 You are a monster from hell Michelle 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 You are a monster from hell Michelle You are a monster from hell Michelle You are a monster from hell Michelle Well, essas próximas duas músicas serão da Nina Simone, eu fiz a biografia dela ano passado e ela sim é minha inspiração de vida como artista, como ser humano e vamos pedir a benção à Nina para conseguir fazer um som que nem o dela parecido, um pouquinho sendo bem modesta e a gente vai começar com Feeling Good a gente vai fazer ela na versão do Muse porque eu não tenho as habilidades no piano, no teclado então a gente vai fazer ela numa versão um pouquinho diferente mas é Feeling Good, da Nina Simone It's a new dawn, it's a new day Earth's flying high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me And I'm feeling good Fish in the sea, you know how I feel You've been running free, you know how I feel You've been running free, you know how I feel Lost on the tree, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me And I'm feeling good Dragonfly, I'm in the sun You know what I mean, don't you know Dragonfly is all having fun You know what I mean Sleep in peace when days turn That's what I mean Star world, living a world In the world of me And I'm feeling it Skies when you shine You know how I feel Sands of the pond You know how I feel Oh, freedom is mine And I have no how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life It's a new way For me And I'm feeling good Hey, I'm feeling good I'm feeling good Yeah, I'm feeling good teremos I Put Spell On You, e essa música também será adaptada para a versão da Annie Lennox, mas é da Nina, novamente só porque eu não consigo, não tenho as habilidades de um pianista. E antes de começar, eu queria agradecer ao Pedro Fioravante por ter me dado uma atenção outro dia para me socorrer aqui com os acordes e umas ajudinhas. Então, obrigada, Pedro. Saudade. Vamos? Eu quero agradecer ao Pedro Fioravante. Eu quero agradecer ao Pedro Fioravante. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Stand by me, oh, darling Stand by me, stand by me Whenever you're in trouble, so stand by me Oh, stand by me, oh, darling Stand by me, stand by me Whenever you're in trouble, so stand by me Oh, stand by me, oh, darling Stand by me, stand by me Oh, stand by me, stand by me Stand by me Stand by me Stand by me Como a última música, a gente gostaria de tocar pra vocês Linger, do The Canberris Também, novamente, é uma banda que eu conheci por meio do meu pai E, inclusive, também é uma das minhas favoritas Eu adoro o estilo de rock deles E essa música em homenagem a Dolores O'Riordan, que era a cantora da banda, vocalista E ela faleceu em 2018, 17, foi muito triste pra gente, toda vez que a gente tocava essa música, na época a gente chorava, porque a gente gosta muito da banda Então, essa é a última, muito obrigada pelo convite, professor Luciano E espero que vocês tenham gostado E espero poder voltar em mais outras oportunidades É isso Linger E espero que vocês tenham gostado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí